Nilma Lino Gomes é a nova ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. Ela assumiu o ministério na última sexta-feira. E para conhecer quais ações vão ser prioridade nessa nova gestão, a gente conversa agora com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aline. Uma das prioridades para o ano de 2015 da Secretaria é instituir uma ação articulada entre as diversas pastas do governo. Não é isso, ministra? Boa noite. Boa noite. De fato, a CEPI foi criada para ser uma secretaria, agora um ministério, com o Estatuto de Ministério, que realiza um trabalho de transversalização das políticas de promoção da igualdade racial junto a todos os outros ministérios. E também em diálogo com órgãos, sociedades e outros atores da sociedade civil, assim como um diálogo com o movimento negro e outros movimentos sociais, sempre com destaque para a promoção da igualdade racial. E quais serão as prioridades em 2015? Na realidade, o que nós pretendemos fazer em 2015 é dar continuidade às ações interessantes que a pasta já vinha desenvolvendo, aprimorá-las, avaliá-las. Mas tem aí quatro eixos, que eu diria assim, principais. A questão das ações afirmativas, a questão quilombola e dos povos e comunidades tradicionais, um olhar sobre a nossa juventude negra e aprimorar as nossas relações internacionais, América Latina e região e África, principalmente a África de língua portuguesa. Sem desconsiderar outros países, mas tendo como foco esses que são, digamos assim, principais parceiros de diálogos na pasta da CEPI. Agora, desde 2003, quando a pasta foi criada, quais que foram os principais avanços nessa área? Eu penso que a CEPI, junto com outros organismos, a sociedade civil e também com outros ministérios, na pauta desse governo federal, tem trazido várias contribuições. A própria contribuição na construção do projeto da lei de cotas, a própria discussão das ações afirmativas e as cotas nos concursos públicos, um olhar sobre a questão racial na educação, em parceria com o Ministério da Educação e com a CECADI, que é a secretaria que mais cuida dessa pasta, um olhar atento e uma visibilidade maior às questões quilombolas, inclusive às questões fundiárias, que dizem respeito aos quilombos e aos povos tradicionais, um olhar também sobre os ciganos e a construção, consolidação do nosso conselho, que é o nosso conselho consultivo, que é o CNP. E eu acho que essas ações têm repercutido positivamente na sociedade brasileira. Ministra, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio, Aline.